E aí, Tio? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu tô saindo de casa agora, tô indo encontrar a Clary, eu vou levar a câmera, vou mostrar o meu dia, como é que vai ser hoje. Eu espero que vocês gostem e vamos que vamos. Já chega no like, inscreva-se no canal pra não perder os próximos vídeos. Nós estamos morando atualmente no Porto, em Portugal, e a gente mostra o nosso dia a dia, as coisas que a gente faz, as curiosidades daqui do país. E é nóis, vamos que vamos aí, tamo junto. Quem tá na produção máxima? Olha só, gente. Calma aí que a gente vai ser atropelado aqui. E aí, tudo bem? Bem, vocês? Tô bem, tô gravando pro pessoal. Percebendo. A Clary foi se produzir hoje aqui no salão. Como é que é chique? Mereço, né gente? Mereço. Agora sim, é um lugar que não tem muito vento e que dá pra gente conversar. Agora sim. Bom, não sei se o Régis já comentou, eu tô no meu horário de intervalo e o Régis veio me ver hoje. É nóis, né mozão? De vez em quando a gente faz isso, ao invés da Clary me encontrar, eu vou encontrar ela, pra gente curtir um tempo junto e tal. Claro que é, lógico que é. Então, essa pessoa aqui tava em produção cabelilística. Então, na verdade, eu fui... Foi dar um trato no cabelo. Eu fui... Foi muito chique, muito elegante. Como você é elegante, né? Ai, obrigada. Eu fui num salão, perto do meu trabalho, pra mais cortar as pontas mesmo e demomatizada e tal, porque minha raiz tá muito grande e bababá. E ela dividiu esse meu cabelo no meio. Eu detesto meu cabelo dividido no meio, mas tudo bem. Ela falou que tá na moda aqui em... Eu gostei, eu gostei. Tá linda. Ela falou que tá na moda aqui em Portugal, mas eu não curto muito. Mas quanto você gastou nessa produção toda aí que você fez? Fez os negócios, cortou e tudo mais e não sei o quê? 28. Quê? 28. Ô, louca, mãe. 28, compra? 28. Deixa eu explicar. O que acontece? Me pegou de surpresa, velho. Não, calma. Calma. É porque eu cortei. Dei uma leve hidratada. Matizei. Entendeu? Eu realmente tô por fora, mas... É bom o preço? Ela secou e tal. Então, o que acontece? A região que eu trabalho é um pouquinho mais cara. Igual... Tem outros lugares também caros. Mas se você for pra um sítio mais afastado, se você for pra... Tipo, um bairro, uma freguesia mais afastada, você consegue um preço melhor, talvez. É que, assim, como o meu intervalo é curto e eu precisava de alguma coisa mais fácil, mais próximo, e é o único lugar realmente que eu conheço, então... É isso. Tá bom, mas você merece. Você trabalha pra isso, né? Pois é. Mas, enfim, chegamos aonde? Onde que estamos agora? Fala pro pessoal. Agora estamos no Jardim Botânico. É mais ou menos perto do meu serviço, mas é meio que caminho, a gente decidiu vir pra cá pra ficar um pouquinho junto, curtir a natureza, conhecer mais um lugar desse porto maravilhoso. E é isso, é um lugar muito bonito, cheio de árvores diferentes, flores diferentes, e é legal que tem uns, tipo, uns cartõezinhos dizendo a espécie da árvore e tal, é bem legal. Gostei daqui. Uma coisa que o pessoal já deve ter percebido, quem acompanha o canal já faz um tempo, eu e a Clary gostam bastante de estar presente nessas áreas verdes, com bastante natureza. Eu acredito que a gente vive numa loucura, numa selva de pedra, digamos assim, que pra todo lado você olha, tem prédio, tem carro, tem movimento, poluição e não sei o que, não sei o que. Eu acho que em momentos pra você se desligar um pouco do mundo, pra você respirar um ar puro, é muito importante se você vir pra um lugar desse, renova as energias e tal. É muito da hora, eu tenho uma vibe muito gostosa com a natureza em si, não só eu, como a Clary também. E é fantástico, é muito bom. A gente vai explorar outros sítios também, nessa pegada aqui. E vamos que vamos, né, meu? Aliás, falando nisso, você já deu aquela dedada no like? Vocês estão esquecendo do like, galera, é muito importante pra gente. Porque o que acontece? O YouTube anda meio bugado aí na hora de entregar o vídeo pra vocês. E aí se vocês deixam o like, o YouTube entende que vocês estão gostando dos vídeos e que vocês querem receber eles. Então é muito importante a avaliação pra fazer com que esses vídeos cheguem pra vocês, os futuros vídeos e tal. E também pra saber se vocês realmente estão gostando do conteúdo, se vocês querem alguma coisa específica e outras coisas. E é isso, né, mozão? É isso aí. Meu, vocês não estão entendendo a beleza daquela árvore que tá ali atrás. A gente veio caminhando aqui, se perdendo, porque é muito louco esse lugar. Você entra num negócio, aí você entra no outro, aí você entra no outro. Né, mozão? É, olha isso aqui que lindo. Tá fazendo lanchinha? Como a gente é econômico, a gente traz a própria merenda. Tá conseguindo se situar aqui dentro? Não. É difícil, né? Se não fosse o meu GPS Regis, nós tínhamos perdido muitas vezes. Gente, tipo assim, você imagina esse corredor aqui, ó. Aí tem uns 4 mil corredor desse pra lá. E tem mais uns pra cá. E se você for pra cá, tem mais pra lá. Aí a gente tá meio que perdido. É que eu sou meio perdida, mas... Dá pra se situar, né? Tem mapa ali na entrada, dá pra se situar. Mas é muito legal, né? O que você achou daqui? Muito bonito, muito fixe. O cabulário da Clarissa já tá atualizado, já. Você viu que ela já tá mandando uns fiches, pá. Agora quando você vê que o negócio é muito, muito, muito louco mesmo, e você fala que é brutal. Aí o negócio é doido mesmo, entendeu? Tipo, brutal é da hora pra c******, quer dizer isso mais ou menos. Pelo jeito que o pessoal fala, deve ser assim, né? Nossa, você vai acabar com todo o Eifinho? Não, não, não. Não sei se reclamar do Eifinho, que você esboca. O Eifinho é vida porque salva momentos que você tá com fome e tal, essas coisas. Entendeu? Pra quem não sabe o que é Eifinho, é isso daqui, ó. Tudo detonado, embalagem. É muito bom, é barato. Só que enjoa. Não enjoa. Clarissa não enjoa ainda, mas eu já enjoei, já. Só como quando realmente eu tô com fome. Enjoa de coisa boa. A pessoa se perde de mim, não tá nem aí pra nada. Sai andando. Era pra gente fazer um take cinematográfico ali atrás. Oi, mãe, eu achei que ia pra cada encontro. Pra fazer um encontro? É. Não tem problema, não. O que que é aqui mesmo? Tá escrito? Galeria da Biodiversidade. É uma galeria. E agora está fechado, mas há poucos estava aberto. Há poucos? Há poucos. Esse é o momento que a gente se desperde do intervalo. Né, gatinha? É. Momento triste pra gente. É daqui a 10 mil horas. A gente gosta bastante de se encontrar. Nesse período. Porque de manhã a gente se vê pouco. A noite também. Praticamente a gente chega. É o período que a gente mais se vê no intervalo. Né? Fica a dica pra você aí. Que é casal. Viva o máximo que você puder. Junto com o seu amor. Dá tchau pro pessoal, gatinha. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like. Vem seus comentários. Se inscreva. Se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E é isso daí, né, meu? É isso daí. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos aí que andam se inscrevendo, acompanhando nossos vídeos. Sim. Tamo junto. Deixe seu like. Até a próxima. Tchau. Tchau.